Um acidente fatal aconteceu no início da manhã desta quinta-feira, no quilômetro 517 da BR-116, em Ubaporanga. Dois caminhões, que seguiam pela rodovia em sentidos diferentes, se envolveram na colisão. O Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga e o Resgate União de Santa Bárbara do Leste foram acionados para atender à ocorrência e, quando chegaram no local, presenciaram uma grande quantidade de livros didáticos espalhados pelas margens da rodovia. Este material fazia parte da carga que era transportada por um dos veículos. Gilmar Cândido de Araújo, de 49 anos, identificado como condutor do caminhão baú, sofreu ferimentos graves na região dos braços. Ele foi imobilizado pelos socorristas do Resgate União e encaminhado para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. A partir do momento que a gente chegou, a gente foi acionado dessa colisão frontal de duas carretas, esse acento de 116, quilômetro 17. A princípio, como estava bem danificada a cabine, foi avistada apenas uma vítima, já fatal. E teve que desencarcerar para depois retirar. Depois que retirou essa, é que foi visto que tinha outra vítima debaixo da carga da carreta. Então, diante disso, com o auxílio do guincho, que removeu a carreta, é que foi possível retirar esses dois corpos já em óbito. Foi jogado um pouco de serragem para conter, para não espalhar e levar mais esse óleo ao longo da pista, provocar novos acidentes. E a nossa equipe continua no trabalho, jogando mais serragem, e vai ver se consegue limpar um pouco aqui da via para ficar em condições do tráfego. O trânsito foi interrompido até que o cenário do acidente fosse liberado pela Polícia Rodoviária Federal. Devido ao choque da colisão, parte dos combustíveis dos veículos se espalharam pela rodovia. Os bombeiros tiveram que utilizar pó de serragem para remover o óleo que tomou parte da pista. Diante dos trabalhos, foi necessária a utilização do desencarcerador para a remoção de uma das vítimas, que ficou em meio aos destroços da cabine do caminhão. O corpo das vítimas, que não resistiram aos ferimentos e morreram no local, foram identificadas como Marcelo Espíndola Magnus, que seria o proprietário do caminhão, que viajava no banco do passageiro, e Flávio Ferreira, de 57 anos, apontado como motorista do veículo. E de imediato a gente se deslocou para o local informado, chegando aqui, já nos deparamos com o senhor fora do veículo, com o membro superior esquerdo dilacerado e fratura completa. De imediato nós fizemos os trabalhos de praxe e conduzimos a vítima ao hospital Nossa Senhora Cidadora. A perícia da Polícia Civil de Caratinga compareceu ao cenário do acidente para executar os trabalhos de praxe. Ao que tudo indica, uma das carretas havia tombado na rodovia e se arrastado por aproximadamente 53 metros antes de colidir no outro veículo envolvido.